Música Miami que dispensa apresentações, Miami que é visitada por milhares de brasileiros e outros tem muitas casas, apartamentos Eu quero uma ilha Eu tô com a Bárbara e com a Juju da Chuju Productions Chuju Productions Que vão me dar todo o apoio aqui necessário, eu quero agradecer muito vocês Pra gente mostrar um pouquinho de Miami Ah Miami, mas todo mundo já foi pra Miami? Não, todo mundo não, não é assim também, entendeu? Ah, mas mostrou tudo de Miami, não, todo mundo não mostrou tudo de Miami não A gente tá no bairro de Wynwood, que é um bairro assim, se fosse em Nova York, teria o sorro em Manhattan, isso Bom, o Cobra, aqui atrás a gente vai almoçar que é um restaurante, então tem murais do Cobra Todo mundo, o Eduardo Cobra, que é brasileiro, virou um mega artista hoje, conhecido no mundo inteiro, tá trilhardado, deve ter a Fisher Island inteira Eu vou falar pra ele mesmo, aqui nos Estados Unidos Eu ia falar que você, você falou que você queria ter um aile, você tem, aqui tem a Fisher Island Não conta, não conta, não conta não Bom, meninas, conta um pouquinho desse bairro que a gente vai andar um pouquinho por aqui E a Art Basel que tem um monte de festa É, vai conhecer agora em dezembro a Art Basel que tem as melhores festas É um evento super cool, nas maiores galerias, maiores artistas, assim, para Miami Todo mundo vem pra Miami conhecer e é muito legal E tem as festas secretas, que são as mais legais, que nem todo mundo sabe onde é E aí você tem uma key, tem um código pra entrar, é super ultra secreto Você já tem todos os códigos? Algum já Eita Dica de Miami que ninguém nunca deu Dica de Miami que ninguém nunca deu Um lugar que chama Fox Hole, que é o famoso Buraco da Raposa Que é um bar super legal, inclusive já levei várias celebridades brasileiras lá E elas podem falar pra você depois que foi o lugar que elas mais gostaram Chama Fox Hole Não tem nome, é numa portinha, tem uma luzinha vermelha e você entra Quem foi lá? Antonelli foi lá Giovanna Antonelli Giovanna Antonelli foi lá Henrique Castelli foi lá D'Anton Mello foi lá Se o Henrique foi lá, deve ter breja boa É legal porque assim, é um lugar que só os locais frequentam, né? Então, muita gente turista não conhece e as personalidades que frequenta, que a gente leva lá É legal porque ninguém conhece, então, pô, fica mais à vontade também, né? Isso que é legal Lugar mais legal de Miami Lugar mais legal de Miami? Bodega Bodega Você falou, segundo bar Segundo bar Segundo bar Eu peguei bar, eu gosto de bar, gente Eu gosto de beber, eu gosto de sair Duas bêbadas, sabe? Mas tá bom Miami é pra isso, pra você se divertir, é pra você relaxar Deus passou por aqui, tava de férias, eu falei, vou fazer Miami também Mas é um lugar muito legal também pra gravar, pra produzir coisas novas, porque Miami facilita muito A gente tem a luz do dia, às vezes, tipo, por 12, 14 horas Então, as gravações que a gente tem feito aqui, tem rendido muito Então, você pode começar a gravar às 7 da manhã e gravar até quase 9 da noite no verão Inclusive, você produz altos filmes, né? E também vocês fazem coisas pra TV Globo aqui também? A gente já fez muito trabalho pra TVs brasileiras, não só a Globo, o SBT, a Record também Vários programas, já gravamos com a Mauri, já fizemos o programa da Mauri Vários programas também, Angélica, Estrela, fizemos um filme, o SOS Mulheres ao Mar 2 Essas são as produções brasileiras, que são as produções maiores que a gente já fez aqui Mas também já fizemos muita produção gringa grande A melhor é o Bora A melhor é o Bora Será a primeira de muitas Meninas, quero agradecer de novo a vocês Vamos começar a desbravar esse bairro super artístico aqui Vou mostrar tudinho pra vocês, é claro Agora adentramos o R-House Aliás, americano adora falar, makes a noise É só isso, né? Eles adoram É uma empolgação E aqui é um restaurante super descolado Só queria mostrar como dica aqui no bairro que nós estamos E vamos adentrar esse bairro artístico de Wynwood Adorei, Bora! Música 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 Deixa a pança, agora vamos dar um giro pro Wynwood Bora! Tem vários artistas, tô pirando nos painéis Bora comigo! Música Tá ligado bem com o do Batman, lá na vila? Mas aqui é muito mais interessante porque tem muito mais coisa mesmo Então a galera vem e se juntam e tem assim, várias paredes, diferentes grafiteiros E aí a galera passa o dia, assim, hoje aqui em Miami, hoje é domingo Então é um super programa, você passar o dia, comer com a família, ficar bebendo, tomar uns drinks E é isso, olha que legal aqui ó, diferente, diferentes tipos de grafiteiros, de pinturas É bem artístico mesmo, é bem legal E aí a gente vai adentrando e tem diversos artistas, assim, olha aqui, olha que interessante David Bowie, aí aqui o Dalai Lama É muito legal, olha o tamanho desses murais É muito legal Você fica assim, sem saber o que falar de tanta arte bacana que eu tô vendo aqui Vamos continuar andando Não só eu, todo mundo tá passeando por aqui Uma pintura mais legal que a outra Quando vocês vierem a Miami, vem pra Wynwood, pra esse bairro que vocês não vão se arrepender Tem mais outra loja Fogo Fresh Galera vem, fica aqui, senta aí, troca uma ideia, fica se abanando Pô, adorei Bom galera, quem gosta de arte é um passeio assim, foda Vamos terminar mostrando esses murais aqui, nessa parte de Wynwood Que é um iotinho, mini iotinho, que eu falei, mini iotinho, por se dizer assim A gente tem iotinho lá no Brasil, a gente tem uma mini, mini, mini aqui em Miami Os gêmeos brasileiros também estão presentes aqui no bairro de Wynwood, o Gustavo e o Otávio Pandolfo Através da sua arte, que cerca um dos restaurantes de muitos aqui nesse bairro fantástico Cara, pra quem é louco em carro, o lugar mais exclusivo de Miami é aqui, a loja do Fernandão Olha só, e eu não tô à altura dos seus carros, porque eu tô assim Porque daqui eu vou sair e vou praticar um esporte radical Vamos jogar no meio de Miami Beach, falando que eu vou voar, mas vamos ver daqui a pouco Eu tô, então tá bom Os seus clientes vêm aqui assim, chinelão, tá tudo certo Aqui não tem dress code, aqui pode vir estilo Miami mesmo Aqui é uma loja especializada só em carros dos sonhos, de luxo, vocês estão vendo aqui Então eu queria que você falasse um pouquinho, Fernandão O carro mais procurado que você tem aqui pelos clientes que vêm alugar aqui em Miami? Ah, a gente tem de tudo um pouco, né? Tem os esportivos, Lamborghini, esse Lamborghini novo, que é o Lamborghini Huracan Lamborghini Galhardo, Ferrari Califórnia, Rolls Royce Um pouquinho de cada Só o basiquinho Não, é os carros esportivos mesmo, que se aluga mais em Miami, né? O mais caro que você tem aqui? Hoje, no momento, seria esse Rolls Royce, que é mais ou menos 2 mil dólares e pouco E esse Lamborghini, que é 1.800 dólares, mais taxa, seguro, então é nesse valor A diária? A diária, por dia, que é negociável também, dependendo por quanto tempo for alugar Um negocia aqui, um jeitinho brasileiro do Fernando Pô, claro, sempre, sempre Tem algum cliente famoso, pode falar, que pegou um carro seu, um bem famoso assim, que se levou um carro, gastou, pagou a vista? Tem clientes brasileiros, famosos, tem alguns daqui, assim Fala o americano Ah, rapaz, a gente já alugou muito tempo atrás pra Ed Murphy, já a Beyoncé e o Jay Sears alugam a nossa Scalade A Britney Spears já alugou um tempo atrás A Britney Spears não foi no seu carro que ela pegou o taco de baseball? Não, não foi, graças a Deus, não Custo-benefício e bom gosto, além do ótimo atendimento do Fernando Inclusive eu acabei de ganhar um carro, falei que eu não vou devolver esse carro Pô, fica à vontade, você merece Bora com os carros do Fernando, mais do que exclusivo Is it here to you? Música Agora a gente tá indo gravar uma parada muito legal, mas eu vou contar pra vocês, claro quando eu chegar lá, agora não Vamos ficar com esse vizu de Miami E aqui ó, tô foda Tô aqui, meu carro aqui, tá ruim meu carro? Tá ruim meu carro, hein? Tá ruim não, hein? Pegar todo mundo com esse carro, hein? Bora! Música Acabamos de passar pelo American Airlines Arena Que recebe grandes shows como Beyoncé, Katy Perry Justin Bieber inclusive vai fazer um mega show na virada aqui em Miami Agora olha os prédios Miami não para, onde você vai tá construindo? Vamos comprar a pay em Miami Ó, tem muitos brasileiros que moram em Miami, outros que tem casa em Miami O Gêmeos, lembra dos Gêmeos? O Flávio Gustavo? Eles moram em Miami e trabalham com imóveis O Versace tinha casa aqui, fez a passagem, né? A casa do Versace virou, parece um hotel O Faena vai inaugurar aqui Pô, só tem hotel top W, Delano Seu Rodrigo Faro tem casa aqui Eu ainda não tenho casa aqui, então se você quiser me dar uma casa, tá tudo certo Réveillon, Réveillon, sei que tipo, a Cleo... Ó, Cleo, não me xinga, eu tô entregando Você vai passar o Réveillon aqui E acho que eu vou passar junto com você, vamo ver Cadê o carro da produção, que a gente já perdeu a porra A mulher vai me xingar, porque eu fiquei falando aqui Vamo passar aqui pra lá Olha aí esse apito, não sei pra que ele serve Bom, vocês lembram que eu fiz o iFly? Tem um trechinho, coloca aí um trechinho do iFly Música Bom, voltamos pra cá E hoje vamos fazer novamente uma espécie de iFly Mas não vai ser um simulador Vamo aqui, tamo em Miami Beach Parece que vamos sair de barco E aí vamo pra uma ilha E dentro dessa ilha vamo colocar num jet E do jet vai me levar e a parada é essa Cês entenderam? Mais ou menos Então vamo entender junto Que nem eu sei direito aonde vamo colocar Bora! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho